É difícil tentar entender Impossível tentar descobrir De onde vem essa saudade, essa vontade de te ter aqui Eu juro, tentei me esconder Talvez não quisesse aceitar Que o meu rosto queimado era só ver você chegar E quando me abraça, eu sinto seu cheiro Eu fico sem graça, mas logo quero um beijo Eu fecho os meus olhos, te vejo sorrindo Não sei explicar, mas tudo isso é lindo Como esconder se quando eu vejo você Meu corpo inteiro começa a estremecer Como mentir se eu vejo você partir Parece que o mundo desabou em mim Eu quero teus braços, eu quero teu cheiro E cada vez mais aumentar o meu desejo Quando não está, eu nem sei pra onde ir Pra me resgatar Me abraça, me beija e fica aqui É difícil tentar entender Impossível tentar descobrir De onde vem essa saudade, essa vontade de te ter aqui Eu juro, tentei esconder Talvez não quisesse aceitar Que o meu rosto queimado era só ver você chegar Quando me abraça, eu sinto seu cheiro Eu fico sem graça, mas logo quero um beijo Eu fecho os meus olhos, te vejo sorrindo Não sei explicar, mas tudo isso é lindo Como esconder se quando eu vejo você Meu corpo inteiro começa a estremecer Como mentir se eu vejo você partir Parece que o mundo desabou em mim Eu quero teus braços, eu quero teu cheiro E cada vez mais aumentar o meu desejo Quando não está, eu nem sei pra onde ir Pra me resgatar Me abraça, me beija e fica aqui Como esconder se quando eu vejo você Como esconder se quando eu vejo você Meu corpo inteiro começa a estremecer Como mentir se eu vejo você partir Parece que o mundo desabou em mim Eu quero teus braços, eu quero teu cheiro E cada vez mais aumentar o meu desejo Quando não está, eu nem sei pra onde ir Pra me resgatar Me abraça, me beija e fica aqui Fica aqui